Música Candidato Presidente da República, Zé Ramos Horta, garante semanal em a primeira ronda. A minha leitura, a minha leitura, a minha leitura, a minha leitura, a minha, a certeza, que não ia a primeira volta, nem matemática, nem aritmética. E te acerraria agora que a nossa teta, há uma capacidade que tabelou colhia oficialmente, formalmente, house, sente positivo, entusiasmado, bom, número de vés, sai em barac, ia quase esse município, a todo, para a minha candidatura. E aritmeticamente, impossível que a Liu que desia a primeira volta. Coronador Geral Candidato, Zé Ramos Horta, Tomás Cabral, agradece a equipa Tomac, mas que é só o desafio, mas consegue ultrapassar. Para fiscalizar, boa estrutura toma, para o movimento, para o partido, para o apoio da candidatura no município. A minha torre é obrigado muito para a minha leitura, para a contribuição, e ter a candidatura pela reta, para o resultado da minha provisória, com a minha serviço na casa. Boa tarde, minha leitura, a outra jornalista, com a minha candidatura, com a minha leitura, para a minha administração, e ter que trabalhar na parte, para trabalhar na parte, e ter que ser uma mata, com a minha ilumapão democracia. Obrigado. Hamos Horta, most lamentou a informação que a Liu que está sendo a direita, e a centro votação para a Liu, e a reta que está preparada. Jimmy Fernandes, Oswaldo Amaral, JmmN. Obrigado.